Música Que a leitura é fundamental, todos nós sabemos, não é mesmo? Ela contribui e muito com a aprendizagem e o entendimento que temos sobre o mundo. É através dela que compreendemos inúmeros assuntos e conseguimos nos comunicar cada vez melhor. No cotidiano escolar, os livros e as histórias são muito presentes. E na escola educar-se, eles possuem um espaço ainda mais especial. Uma biblioteca toda colorida e com milhares de títulos à disposição. Mas não para por aí. Além das leituras em sala de aula na biblioteca de os estudantes poderem levar os livros para casa, tem outros projetos colocando todo mundo em uma longa viagem literária. E professora Cristiane, aproveitando então que estamos nesse espaço tão importante, tão bonito da biblioteca, vamos falar mais sobre o projeto Ler-se Múltiplas Leituras. Então, é um prazer estar aqui, nesse espaço de leitura da nossa escola, a nossa biblioteca escolar, que compartilhamos junto com a Biblioteca Central. E é uma alegria poder sentir que esta escola pulsa literatura. Desde a sua criação, são 35 anos, que nós temos uma preocupação, um enfoque destinado à literatura na escola. Nós acreditamos que a leitura, ela é uma porta que abre para autoconhecimento também. São muitas as ações que envolvem a leitura na escola educar-se. A professora Pâmela é responsável, então, por coordenar o Clube da Leitura e também idealizadora do projeto Meu Passaporte. Prof, comenta um pouquinho para a gente sobre essas duas ações. Então, a Escola do Cárcio, ela tem o nosso grupo de leitura, e o nosso grupo de leitura, ele é responsável por algumas ações bem pontuais em relação à leitura. Nós temos três professoras de língua portuguesa na escola, eu sou uma das professoras, e a gente tem o projeto do Meu Passaporte. O projeto do Meu Passaporte, ele foi uma ideia, assim, de viagem, de férias, que eu tive no início do ano, eu estava viajando para uma biblioteca, para uma livraria, passei numa livraria e eu vi um passaporte, assim, bem, um layout de passaporte, design de passaporte, passaporte da leitura. Eu abri aquilo, ficou folheando e veio um insight, assim, do tipo, gente, eu preciso levar isso para a minha escola. O nosso passaporte é um meio da gente registrar, fazer um registro da nossa história pessoal de leitura, dos lugares para onde a gente viajou, lendo. E, prof, como tem sido trabalhar com o Clube da Leitura, né? Como ele funciona? Bom, o Clube da Leitura, que também é um dos projetos do Grupo Ler-se, ele acontece, ele acontece desde o ano passado, do início do ano passado, ele acontece a cada 15 dias. E ele é um espaço em que a gente reúne pessoas que gostam de falar sobre livros, mas não só sobre livros, porque quando a gente tem o nome Clube da Leitura, pressupõe-se que, ah, então é só o que eu leio, só a palavra que eu leio. Não, a gente lê de tudo, o tempo todo. Você lê uma imagem, você lê um... você pode ler até uma música, você quer ler no sentido, assim, de interpretar. O Valentim já está no terceiro ano do Ensino Médio. Como é pra ti fazer parte desse Clube da Leitura, trocar ideias com os colegas? É uma boa experiência, porque, como o professor Pâmela já tinha falado, não é só a literatura e os livros, nós também temos os filmes, nós temos os jogos, nós temos as músicas, os animes, as séries, basicamente de tudo. Nessas reuniões, nós podemos discutir sobre isso e ter uma ideia mais interessante. Professora Janeski, como é trabalhar com os alunos em sala de aula? De que forma busca incentivá-los na leitura? Na verdade, esse processo se dá já desde a educação infantil, desde o maternal, que a gente vê eles trabalhando com poesia, com as fichas literárias. E no sexto ano, o trabalho é um pouco mais desafiador, devido à idade, devido à busca deles por diferentes áreas de interesse. Então, trazer essas leituras obrigatórias também, que ocorrem, é algo que precisa ser muito interessante. Então, desde a escolha dos livros no início do ano letivo, às vezes até já antes, no final deste ano, por exemplo, já escolhemos as leituras para o próximo ano, nós nos reunimos com as diferentes áreas para discutirmos interesses, por exemplo, na área de geografia, na área de ciências, para que essa leitura não fique somente na área de língua portuguesa. E de que forma, então, na prática, é aplicado todo esse trabalho? Em cada turma, principalmente assim, do sexto ao nono ano, há esse trabalho interdisciplinário. Então, aqui, por exemplo, nós temos o trabalho do sexto ano, em que todas as disciplinas puderam entrar em alguma parte a partir da leitura que foi realizada e cobrada, digamos, na língua portuguesa. Mas cada disciplina matemática entrou, por exemplo, nesse trabalho, analisando as questões financeiras de cada país, já que se tratavam de contos de diferentes partes do mundo. No sétimo ano, a gente também fez uma leitura muito interessante, trabalhando as lendas brasileiras, e história, geografia, pode fazer um trabalho bem interessante também. No oitavo e nono, a mesma coisa, né, que ocorre, assim, esse trabalho de diferentes áreas. No médio, também ocorrem essas leituras obrigatórias, claro, mais direcionadas já para essa questão do vestibular, para essas leituras obrigatórias também no mundo, do que os aguarda, né, fora dessa sala de aula. E além, então, das leituras em sala de aula, propriamente ocorrem outras ações aqui na Escola Educar-se. É isso mesmo, prof? Com certeza. A escola está sempre se reunindo com um grupo de professores. Nós temos um projeto que se chama Leitura, Múltiplas Leituras. Os professores se reúnem, então, para pensar o que é o melhor para os nossos estudantes e para o nosso grupo de trabalho. Com isso, então, surgiu o projeto Troca-Troca, que é pensando na linha do desapego. Normalmente, nós deixamos os livros guardados em casa e lá ninguém tem acesso a eles, não é? Então, a ideia é que traga esses livros e compartilhe. Compartilhe com quem estiver passando e tenha a oportunidade também de conhecer uma boa leitura. Então, os livros estão identificados, então, recebem uma etiqueta dizendo, na estante Troca-Troca, você está levando este livro, mas alguém já está esperando por ele. Então, a ideia é que passe, se interesse por alguma leitura, leia o livro e, na mesma proporção, traga-o de volta para que outra pessoa tenha oportunidade. E a leitura, então, é um processo complexo, né? E muito completo, que auxilia, contribui no desenvolvimento do ser humano. Qual a importância que se dá à valorização da leitura? A leitura, ela é extremamente fundamental. Então, o nosso desafio, depois de todos esses projetos, é, quando nós estamos com os nossos estudantes, pensando na área em que eu estou, que é com o pessoal do ensino médio, é juntar toda essa bagagem literária e saber bem aproveitá-la, para que depois os nossos estudantes, eles consigam relacioná-las com as diferentes áreas do conhecimento e mostrar, por exemplo, numa boa argumentação, tanto oral quanto escrita. E aí 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 E aí